Música A feira de cursos e profissões atrai estudantes de vários lugares que buscam tirar as suas dúvidas sobre o curso que irão cursar e de quebra conhecer um pouquinho sobre a UFPR. Jovens de outras cidades e até de outros estados estão por aqui. O dia, por exemplo, veio de São Bento. Eu estava muito em dúvida no começo sobre o que eu ia fazer. E daí um dos cursos que eu me identifiquei bastante foi jornalismo, porque desde pequeno eu amo isso. E aqui eu tirei várias dúvidas que eu tinha sobre o curso e que eu pretendo realmente seguir isso. Aqui na região, de Santa Catarina e Curitiba, é o lugar mais esperto e também mais concorrido também. E é o que eu penso de fazer. A Ana também veio de São Bento e queria apenas confirmar o curso que já tinha em mente. Na verdade foi tirar as minhas dúvidas, conhecer um pouco mais e ter certeza do que eu quero. Eu já sabia e na verdade a feira me ajudou bastante a ter certeza do que eu queria, que é a pedagogia. A Fernanda e a Emanuele acordaram cedo para vir de Guaratuba até Piraquara. Eu estava bem ansiosa para vir para cá. E você decidiu o que você vai fazer? Eu gostaria de fazer a medicina veterinária. Eu sempre quis fazer, cursar alguma coisa na UFPR, então eu quis vir porque eu quero ver como que é e o meu sonho é estudar aqui. No primeiro e segundo dia de feira, os estudantes vêm em turmas, com o agendamento prédio realizado pelas escolas. Durante o tempo que ficam aqui, eles descobrem juntos o seu futuro profissional. É a primeira vez nossa e está funcionando bem legal. Foi bem interessante, a gente viu sobre os cursos que a gente pretende fazer, vimos curiosidades sobre os outros que a gente gostaria de fazer. Brincamos de conseguir o primeiro certificado que tinha, de procurar os carimbos. Foi bem legal. E vocês estão gostando então da feira e já decidiram, ou ainda não, estão em dúvida? Já decidi, eu vou fazer medicina veterinária. Eu estou em dúvida ainda, mas é que é legal que eles mostram, explicam bem os cursos e é legal que faz as pessoas ficarem com essa dúvida, porque realmente os cursos são muito legais. E a dúvida é de o que? Agronomia ou Biotecnologia? Você? Eu já decidi fazer veterinária e pretendo fazer agronomia também. Música 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 Música